Dizê Corete lançou, Fialho cantou, mais uma que estourou Sou casado, sou casado, sou casado e ela sabe, mesmo assim ela provoca Sou casado e ela sabe, mesmo assim ela provoca Sabe o que ela faz quando a fiel vira de Sabe o que ela faz quando a fiel vira de Joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda no chão Sei que você é casado É muito, muito gostoso Joga a bunda 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 no chão Joga a bunda 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 no chão É muito, muito gostoso Joga a bunda Joga a bunda Sou casado e ela sabe, mesmo assim ela provoca Sabe o que ela faz quando a fiel vira de Sabe o que ela faz quando a fiel vira de Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda no chão Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda no chão Tom Produções é de verdade Cada vídeo é uma celebridade A CIDADE NO BRASIL